O Roger é aí dentro, pai! Ô moço! Ô moço! Moço, não faz isso, moço! Moço! Seu pai vê! Vocês estão ferrados! Seu desgraçado! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Vocês vão ver, moço! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados! Solta aí! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Ah, fraca! Se vocês... Olha, moço! Se vocês fizerem alguma coisa com ele, você vai ver, moço! Moço, não faz isso, moço! Não faz isso com ele, moço! Pelo amor de Deus! Não faz isso com ele, moço! Moço, não faz isso com ele, moço! Não faz, moço, isso com ele, moço! Não faz isso com ele, moço! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, moço! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados, moço! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados, tá? Vocês estão ferrados! A mãe dele não tá aqui, moço! A mãe dele tá trabalhando! A mãe dele tá trabalhando! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados, tá? Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados, moço! Vocês estão ferrados se vocês fazerem alguma coisa com ele! Vocês estão ferrados! Vocês estão ferrados! Dá meu celular! Dá o celular do meu filho! Dá o celular do meu filho!